Fala pessoal, beleza? Júnior aqui de novo em mais um vídeo de Cartola. Não, não, você não tá no canal errado, é isso mesmo, é vídeo de Cartola. E eu falei que eu ia trazer uma coisa especial pro nosso vídeo de Cartola e tá aqui. Eu convidei a minha esposa pra poder montar o nosso time do Cartola. Ela nunca jogou Cartola FC. Mentira, eu sei algumas coisinhas de futebol. Então, ela nunca jogou Cartola, tá? Ela não sabe nem como é que funciona, nem expliquei pra ela como funciona aqui. Não fiz isso. E eu já te convido logo a dar um like nesse vídeo aqui, porque ele vai ser massa, então dá um like aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu vou deixar o canal dela também, ela tem canal no YouTube. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo também na descrição pra você se inscrever no canal dela. Beleza? Bom, vamos lá. Estamos aqui com o nosso time, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser suicida nessa rodada. E vai ser uma coisa muito engraçada, porque eu vou vender o meu time todo e ela vai montar o time todo. Vai ser o time da Lídia, ela vai montar, tá? Vamos vender, ó. Cansei desses pernas de pau. Tem certeza que... Tenho certeza sim, vai. Pronto, já não tem mais ninguém nesse time. Beleza. Vamos lá. Fizemos pontos bons na última rodada, mas vamos ver se a Lídia vai dar sorte pra gente. Vamos lá. Quer começar por onde, amor? Técnico. Técnico? Então vamos começar pelo técnico. Vamos lá. Tem o Tite, o Roger... Tite não vale mais, pô. Já foi pra seleção. Não sei. Não vale mais. Não sei ainda. Não pode. Eu não sei. Bom, a gente tá gravando esse vídeo na terça-feira. Esse vídeo vai sair na quarta, então por isso que a gente tá aqui na incerteza de que se o Tite vai, se o Tite não vai. Então é isso aí. Bom, tem esses técnicos todos. Tem uma lista muito grande, ó. Você pode escolher dentre esses caras todos aqui quem você vai escolher. Deixa eu ver. Aqueles lá de cima é pra quê? Os caras são mais caros. E o Levy Cup Fluminense tá ganhando? Não sei. Você que vai dizer. Você que vai me falar. Vou te dar só uma dica, tá? O time que tá melhor no campeonato aí é o Internacional. Então vai, técnico do Internacional. Tipo assim, quase coloca o técnico do Internacional. Beleza, vamos lá. É um técnico só. A cabeça dela tá saindo da câmera. Vamos lá. Um técnico só. Depois, você quer começar pelos atacantes ou começar pelo goleiro? O goleiro. Vamos lá, goleiro. Não conheço nenhum desses aí, pode ser. É difícil você conhecer qualquer outro. O Cavalieri, sei lá. Como é o nome daquele carinha lá? O Diogo Cavalieri? É. Do Fluminense? Ele é bom. É o Cavalieri aqui do Fluminense. Tem certeza? É, só que ele tá com um 28. É, ele desvalorizou. Não. Tem certeza? Ele vai jogar em casa. Ah, então vamos. Vamos com o Diogo Cavalieri. Beleza. Você que decide, filha. Você que decide. Vamos lá. Zagueiro? Ou quer ir pra outra posição? O que que é zagueiro? Bem típico, meu. O que que é zagueiro? Tipo assim, zagueiro é o cara que joga atrás, tem que defender. Tá, entendi. Aqui, então, é pra ele não fazer gol. É, isso aí. Entendi. Tá, beleza. Vamos lá, então. Quem são os zagueiros? Pedro Jeromel. Não, tá tudo negativo. Vamos no Internacional. Qual, Hernando? Vai nesse aí. Tá. Quem mais? Tem dois. São dois zagueiros. Esse é o Gabigol ou não, né? Não. O Gabigol é atacante. Cadê o Gabriel Jesus? Ele também é atacante. Tô mal. Tá. Vai nesse aqui, então. Qual? Nesse Gabriel aí. Vamos montar o meu time de Gabriel. Gabriel? Gabriel. Tá bom. Vou botar o Gabriel. Só vou te dar um alerta, tá? Não tô querendo... Ele vai jogar contra o Internacional. Lembra que eu falei que o Internacional tá bem? Então não vamos jogar nele, não. Então tá. Quem vai jogar em casa? Como é que a gente sabe que tá jogando em casa? Aqui, ó. É o time daqui, desse lado. Do lado esquerdo é o time de casa. E do lado direito é o time visitante. Aqui, ó. Tem a tabela dos jogos aqui, ó. Todos os jogos. Internacional vai jogar em casa. Cadê o zagueiro do Internacional? Já botei, né? Botou um. É, tem dois, né? Não sei onde tá o outro aqui. Tá aqui, ó. Paulão. Não, tá zerado. É porque ele não jogou a última rodada. Ah, é? É. Ele tava suspenso. E o Corinthians? Vai jogar em casa ou não, né? Corinthians não. Corinthians joga contra o Fluminense. Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras joga fora de casa. Mas joga contra o Curitiba. Esse Vitor Hugo eu já tive no meu time. Ele é bom? Ele foi bom. Fez ponto. Então joga ele aí. Tô na fé. Se meu time ficar ruim, vou te matar. Bom. É. Tudo é um risco, né? Essas boças aqui são o quê? Laterais. Lateral esquerdo, lateral direito. Ou pode ser os dois laterais. Sei lá. Você que vai escolher. Vai, lateral? Vamos lá no lateral. Vamos de escadinha, pô. Isso aí. Então vamos lá. Tem o William e eu tinha ele no meu time. O William. Eu não gosto desse nome. Tá. Tipo assim, não fica com a cara dele. Ele não é bonitinho, ele não tem um nome bonito, eu não quero. Vai nesse aqui, ó. Reinaldo. Parece que ele é bom. Quem? Tá caro. Reinaldo, Ronaldo, sei lá. Quem é o Ronaldo? Ali em cima. Reinaldo. Reinaldo. Tá bom, vamos no Reinaldo. Você tem que tomar cuidado com o dinheiro, tá? Cada jogada desse tem preço. Ah, é. Tem um preço. Vamos lá. Outro lateral. Tem um nome escroto. Vamos falar um nome escroto. Marquinhos Pedroso. Não, muito ruim. Também não é pra tanto. Léo Moura. Olha o Léo Moura aí, ó. Não. Não gosto dele também. Ele tá em negativo. Samuel Xavier, barbudão. Vai, Caju. Esse não. Mas no Caju. Eu vou no Caju. O Caju nunca jogou. Ela vai botar o Caju. Como é? O cara nunca jogou. Vou botar o Caju. Aí, tem esse Sidley. Sid Clay. Isso aí. Sid Clay. Sid Clay. Nossa, mãe. Norberto. Oxe, gente. Tem que colocar um negócio assim, ó. Ó, o Jefferson com G. Coitado de alguém que tá insistindo que é Jefferson. Desculpa. Se você é Jefferson com G, ela tem preconceito. Então, vamos lá. O Jefferson com G. Quer botar o Jefferson com G? Pra ver se dá sorte o G do G. É o der com H. Ué, o der com H. Sid Clay é muito engraçado, velho. Sid Clay. Vai jogar em casa, a bota? Vai em quem? Sid Clay, não. Sid Clay vai jogar fora de casa. O Caju vai jogar em casa. E o Jefferson com G também vai jogar em casa. Qual que é mais barato? Vamos jogar no Jefferson de G lá. Viu? Vai botar no Jefferson com G. O Jefferson é mais barato, filho. Vamos lá. Tomara que o Jefferson com G dê sorte pra gente. Vamos lá. Meio de campo. Posso dar uma dica agora? A gente só tem 61 cartoletas agora. Eu acho legal você ir pro ataque. Então vamos pro ataque. Porque no ataque tem mais probabilidade de a gente ganhar ponto. Então vamos pro ataque. De fazer gol e tudo mais. Ó. Fred. Ó o Gabriel Jesus aí, ó. Quer botar o Fred? Vou. Vai jogar contra o Internacional. Foi engraçado. Vai jogar contra o Internacional. Tem o Alisson aí. Alisson? E vai jogar contra o Flamengo, né? Ele vai fazer gol. Com certeza. É isso aí. Partiu. É. Isso é porque eu sou rubro-negro e ela vai se caindo. É isso aí, gente. Tadinho no meu time. Vamos lá. Botei o Alisson. Tá. Falta quem agora? São mais dois atacantes. Você pode botar. Pô, é que é atacante caro, né? É. Os atacantes normalmente são mais caros. Eles se valorizam mais. Vai pros mais baixinhos. Evandro. Ó o nome do escroto, cara. Com W. Cadê o Evandro com W? Cara, essas mães que eu não tenho o que fazer. Bota o nome da pessoa com W. Evandro. Bota o nome de pobre mesmo, sabe? Com V. Entendeu? V de vaca. Evandro. Entendeu? Cadê o Evandro que eu tô procurando aqui? É duas horas. Passou lá, cara. Centauri. Como é que é o nome do cara ali? Centúrio. Centauri. A pessoa. É que ele não é brasileiro, cara. Entendeu? A pessoa quer botar o nome do filho? Centauri. Aí colocou Centurion. Entendeu? É Centauro, gente. Centauro. Centauro. Aquela marca, aquela voz chamada. Ué, tudo igual. Material esportivo. Richard Lidson. Que que é isso, gente? Richard Lidson. Olha só, a pessoa. Quando não sabe escrever. Tá bom, tá bom. Bota a China. Escolha o time. Para de... Dagoberto. É Roberto que é o nome da pessoa, gente. Aí, bota esse traxe, hein, ó. Tá barato. Dagoberto? Não, ele vai jogar fora de casa. Não bota não. Vai jogar fora de São Paulo ainda. É... Aí, vamos ver esse Richard Lisson aí, ó. Vamos ver se ele tem potencial. Esse Richard Lisson? Vai jogar dentro de casa, hein, ó. É bom? Esse cara, eu acho ele horroroso. Ele é novo. Tem o Riachos. Ele era do Vasco. O Riachos, para mim, é nome de Rio. Não era para estar Riachos. Riachos. Mas tá bom, né? Bota ele aí. Vai jogar contra o Flamengo. Para mim, tudo bom. Tá. Cara, tem um atacante aqui do Internacional também, cara. Cadê? Tem dois, ó. Eduardo Sacha e o Vitinho. Sacha. Ele é bom. O cara é bom. Sacha é bom. Sacha. Então tá. Cara é bom. Sacha. Fidace que vai chute. Bom, vamos lá. A gente tem três meias para colocar. Um dedo de sexo. Fez igual o filho da Gretchen. Um dedo de sexo. Sacha. Vamos lá. Temos três meias para poder colocar aqui. Vamos lá. Não é meia de pé, não, tá? Meia. Meia de campo. É bem podido, tá, filho? Tem que ver o mais barato. Marba, entendeu? Não é marba de mortadeira, não. É marba mesmo. Não, não gostei desse... Esse nome aqui. Ah, rapaz, eita! Olha o nome do cara. Cara, essa bosta é brasileiro? Não. Arrasta a carreta. Cara, faz o nome certo. Arrasta a carreta. Juliano com G. Gente, Juliano é com J. Não enfeita o nome da criança, criatura. É Juliano, Juliano. Juliano é a merda. Não sabe nem ela. O nome do filho é tão escroto que ele não fez ponto. William Correa. William. Olha o nome do cara. William. William, gente. É com W. W. Esse David aí. Vou jogar fora de casa. Também não vale. Olha o Fabinho aí. É baratinho isso aí. Bota assim. Fabinho? Vai. Bota aí sim. O pessoal vai pensar até que a gente é gaúcho, cara. Internacional. Só internacional. Só internacional. Não, vou na dica, né? Vamos olhar ali embaixo. Vai lá. Tá, nos pobrinhos, né? O que é aquilo ali? Iorã. Aonde você tá vendo? Iorã. Iorã. Vai nesse aí. É nome escroto. Iorã, cara. Ele vai jogar contra o Grêmio. Mas beleza. Vamos botar o Iorã. Só porque você tá pedindo. É Chapecoense, né? Chapecoense. Não é fepe. Chapecoense ganhou do Flamengo. Quem não ganhou do Flamengo? Ah, bosta. Vai lá. Ó. Merda. Falta mais um? Falta mais um. Só mais um. Só mais um pra fechar o time. Nicão. Nicão. Qual o nome dessa praga, gente? Nicão. Nicão, Nicão, Nicão. Cadê o Nicão? Já passou. Lá em cima? Tá lá embaixo. Sei. Perdi o Nicão. Aí, Nicão. Nicão. Vai jogar fora. Vai jogar fora de casa. Não dá também. Moisés, ele vai abrir o Mar Vermelho? Cadê o Moisés? Lá em cima. Moisés, Moisés. Moisés é do Palmeiras. Palmeiras tá bem. Então, bota aí. Ele vai abrir o Mar Vermelho. Bom, galera. Vamos ver como é que ficou esse time aqui. Cavalieri no gol. Reinaldo, Jefferson, Hernando, Vitor Hugo, Fabinho e Iorã. Moisés, Alisson, Riás, Eduardo Sacha e o técnico Argel. Confirma? Fux. Fux. Fux mesmo. Confirma? Pode confirmar ainda. Sobrou 12 carteletas não. É. Quer trocar alguém por alguém mais valioso? Quero trocar um por um nome mais escroto. Deixa eu ver um nome muito comum. Iorã é escroto pra cacete. Vitor Hugo também não. Vitor Hugo. Esse zagueirinho, quem é ele? É o zagueiro esse aqui, ó. Ah, é Palmeiras. Então tá firme na fé. E aquele lá? Esse. Esse aí. Quem é ele? É o Reinaldo. Ah, então troca não porque eu simpatizei com o nome. Não, Chapecoense eu tenho que ficar porque ganhou do Flamengo. Ah, não vou trocar nada não. Não vai trocar não? Vai ser esse o time? É isso aí. Confirmei aqui a escalação. Beleza. Tá confirmada a escalação do time. Galera, esse é o time da Lídia pra rodada. Nossa mãe. Eu vou ganhar. Meu Deus do céu. Graças, moleque. Será que eu vou conseguir fazer ponto com esse time? Ó, não vou mexer não. Vai ser esse time aí mesmo. Entendeu? Vai afundar meu time do cara. Mais afundado que ele já tá. Mas tá beleza. Tá de boa. Gente, mentira. Eu sou boa, entendeu? Eu vou pelas técnicas, entendeu? Eu não sei nada de futebol. Mas assim, eu vou pelo ponto. Se todo mundo tá ganhando no verdinho, filho, vai no verdinho. Bom, é isso aí. Firme na fé. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tem nome escroto, curte meu vídeo também. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. E depois da rodada aí, a gente volta com mais um vídeo. Mostrando a nossa pontuação. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau. Um beijo para todos os Jefferson com J, gente. Com G, quer dizer. Beijo.